Observaram entrando eles na casa Pessoal, pessoal, o tempo, o lugar, onde foram, não tem o maior acontecimento da história É Natal, cantem, saltem de alegria, é Natal É Natal, cantem, saltem de alegria, é Natal Já Natal, cantem, saltem de alegria, é Natal Tão de nós esclarecer, a luz do seu amor Esperançado, certinho, e paz pro empreendor Aleluia, esperança, paz e amor Estão nasceu o Salvador, me vende a herói Já Natal, cantem, saltem de alegria, é Natal Sobre nós esclareceu a dor do seu amor, esperança pro batismo e paz, cruz o fredor, alegria, esperança, paz e amor. Sobre nós esclareceu a dor do seu amor, esperança, paz e amor, esperança, paz e amor. Sobre nós esclareceu a dor do seu amor, esperança, paz e amor.